O meu pai, Cade, é só que eu vou puxar, não! O meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai! O meu pai, o meu pai! E a reina, para te troar André? E aqui é para te manter com as suas tias! Eu, 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 eu... Eu, eu, eu... Eu, 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 eu... Eu, eu, eu... A gente não se diga, não se diga, não se diga, não se diga. Vamos lápis Do a Flama Dá pra falar Alina 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 Aia Balina Alina Alina Ia vai Bez que Perro Alina Alina 3 Carta luna E 13 Fica luna Alina 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 E aí? E aí? E aí? Pai, aia? Pai, aia? Duol! Obrigado, Dr. Henrique, a batu e-a com uma a roupa de fora! Me uma! Pena a roupa, Pena! E com uma brava aí, com uma brava! Estar, não vai ter que falar. O que você está? Um puto ali, é de tipo a rapidez. E aí? A gente vai lá agora? A gente vai para o show-o. Não pode não parar. Para o Aleco. Para o Aleco. Para o número. Para o trânghia a escala com o meu, bão. A gente vai para o Duhi-Nu-Nu-Nu-Nu. A gente vai para o Duhi-Nu-Nu. A gente vai para o Duhi-Nu-Nu-Nu. A gente vai para o Duhi-Nu. A gente vai para o Duhi-Nu, bão. E assim, vocês me terminam. bora 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 a bora 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 E aí, de ce não bea por sôser, não se olhe a vila mea? E aí, de ce não bea por sôser, não se olhe a vila mea? De-a-vindu, de-a-ce-a muncid, mă? De-a-vindu, sagar, de-a-vindu, Se voar adu-si banii meu, Se aleg em braço de ei, mă! E aí, de ce não bea por sôser? Auzi pe cea lá coza, știe? Ia uite! Doamne, tu-s banii meu, pei mă! De-a-le, doamne, tot ce vrei mă! Pei-te-le, doamne, tot ce vrei mă!